Olá pessoal, eu estou aqui para a demonstração de mais um equipamento que está à venda no Mercado Livre O link do anúncio do equipamento está na descrição do vídeo Vamos aqui, vamos ligar É um equipamento, é um tuner da linha Exotec Gradiente Fabricado nos anos 80, na meada dos anos 80 Top de linha para a época, era o mais caro que tinha na época E como pode se ver está bem conservado e tudo mais Vamos para o funcionamento do aparelho Vou ligar ele aqui Ele já ligou porque eu já tinha feito uma pré-memorização das FM aqui Aqui ele tem o sinal O sinal dele Aqui a gente tem o volume Então você tem um volume nele que você pode controlar a altura do volume que você quer deixar Essa função aqui você pode eliminar ela Se você quiser deixar com sinal fixo Ele tem uma saída lá atrás que é fixa Então você não atua com o volume aqui na frente Mas se você quiser utilizar o volume aqui Ele tem essa opção do volume frontal aqui no painel do aparelho Então você pode regular aqui o volume dele Então aqui você tem o sinal Aqui a sintonia, estéreo O automático e manual que seria o sistema de procura de faixas de rádios Então vamos lá Aqui eu vou deixar automático Então a partir do momento que eu apertar o up Ele vai ir de rádio em rádio Uma rádio Duas rádios E vai indo Enquanto ele encontrar a rádio Ele vai parar aqui na rádio que ele encontrar Isso automaticamente Você vai indo Se eu passar aqui para manual Deixa eu baixar um pouco aqui Se eu passar aqui para manual Eu vou ter a de 1 em 1 Então eu vou procurando a rádio Vou indo de 1 em 1 até encontrar a rádio que eu quero Se você sabe qual é a frequência da rádio que você quer Aqui você consegue encontrar Isso no manual Passando para o automático Ele vai de rádio em rádio procurando A sintonização dele está bem boa O painel dele que me perguntaram lá no mercado livre Não, está bem bom, bem aceso E aqui up seria as rádios para cima Frequência para cima Down seria a frequência para baixo Então eu volto Então eu vou voltando Até encontrar as rádios Eu já tinha feito uma pré-memorização dele aqui Então eu já tenho umas rádios pré-memorizadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 memórias de rádio Mas para memorizar é simples O que eu vou fazer? Eu vou achar a rádio que eu quero Digamos, eu vou achar aqui 95.1 Que aqui em Curitiba é a Transamerica Light É a Transamerica Light Então eu vou apertar memória E vou apertar o botão da memória que eu quero Então vamos para a próxima Mais uma aqui Memória 2 Memória 3 Memória 4 Memória 5 Aperto o botão memória 6 Aperto o botão memória 7 Então são 7 memórias que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Todas elas pegando muito bem o sinal Estou só com Uma anteninha simples Mantendo aquelas bem simplesinhas Que é só um fio praticamente conectado a ele E mais nada Aqui o volume Aqui você tem o filtro Mono estéreo E aqui você tem o seletor de AM, FM Aqui eu não consegui fazer pegar nenhum AM Não sei se é onde eu estou aqui está ruim Sinceramente eu não sei porque eu praticamente nem escuto AM Inclusive AM vai sair né Então não vai mais existir rádios AM Provavelmente vão ser todas incorporadas a rádio FM Então AM não sei se tem algum problema Mas eu realmente não consegui pegar Eu praticamente nem sei qual é a frequência de rádio AM aqui na minha região Realmente não tenho ideia Voltando para o FM Ele já volta onde parou aqui Vamos achar aqui Aqui a 100.3 é a Transamérica Aqui tem um sinal Todas elas estão pegando com um sinal muito bom Ó As vezes tem uma radiozinha entre uma frequência e outra Que é daquelas bem tabajara Que daí já é mais difícil pegar Mas as principais ele pega 100% Até inclusive ele pegou algumas rádios aqui Que realmente eu nem sabia que existia Ele pegou algumas rádios aqui que eu nem sabia que existia Normalmente é sertanejo né Então sertanejo era bom nele nem ter pego Na minha opinião ele nem precisava ter pego essas rádios Aqui ó E hoje em dia tem muita rádio evangélica também na FM Voltou lá no começo tá Quando ele chega no final ele volta no começo Aí voltando Então se eu quiser agora memorizar Ah eu não gostei da memória 5 A rádio é muito ruim Não tem problema Eu encontrei uma rádio aqui Eu vou apertar a memória E 5 Tá Então digamos aqui ó Voltou 5 Já cobriu A memória que tinha sido feito antes Né Então tipo a memória que ele já tinha feito antes Você cobriu ela com a nova memória que você pré-programou O pessoal me perguntou lá sobre os VUs e o painel Aqui ó Todos os LEDs bem acesos O painel também bem aceso Tá Aqui também funcionando bem todos os LEDs Os LEDs de botão também todos funcionando muito bem O aparelho é um aparelho que tá muito bem conservado Eu não vou mostrar aqui como é que ele tá aqui por cima Nem as laterais Mas lá no link do Mercado Livre Você vai encontrar lá o link Você vai ver as fotos do aparelho tá É um aparelho que inclusive Tá lacrado pela gradiente Eu não quis abrir ele pra olhar Às vezes aqui No potenciômetro ele faz um chiadinho Alguma coisa Teria que abrir pra dar uma lubrificada Mas eu preferi deixar assim Que conforme você vai utilizando Ele para o chiado e não volta mais né É só utilizar É que às vezes o aparelho ficou muito tempo parado Então ele dá esse tipo de detalhezinho Mas se você começar a mexer nele aqui Ele já para com o barulho Então eu preferi nem abrir ele Ele tá lacrado tá Bom então é isso pessoal Eu acho que eu testei todas as funções dele aqui Não tem problema nenhum Eu só tô na dúvida do AM Que eu não sei se realmente é o problema Do lugar que eu tô Ou se é dele Realmente não sei dizer Mas como eu disse AM vai sair fora Não vai ter Mas provavelmente é a notícia que tá sendo dada né Que as AMs vão ser todas incorporadas ao FM Então praticamente não vai se utilizar mais E é um aparelho que tá muito bem conservado Tanto pintura Painel As abas e laterais Tudo original Tem um detalhezinho ou outro Aqui no painel Mas é bem pouca coisa É um aparelho muito bem conservado Que tá muito bonito né Inclusive era pra mim ficar com ele Na minha coleção Mas eu vou passar Porque realmente o rádio Rádio tá muito difícil de utilizar Não tem condições mesmo Hoje você com computador Qualquer outra coisa Você consegue ter suas músicas E rádio praticamente Pra mim no caso Eu não tô utilizando muito Então eu tô passando ele pra frente Pra quem gosta e quem utiliza um bom FM Então é isso aí É um aparelho que tá muito bem conservado Tudo bem zeradinho Bem conservado tá Cabo de força original E como você pode ver Que ele tá funcionando muito bem né Normal O valor do equipamento Tá lá no anúncio Do Mercado Livre tá Lá você pode consultar o valor E o frete O pessoal me pergunta muito também Sobre a embalagem né Eu costumo caprichar muito bem Porque um equipamento desse Nesse estado aqui Uma bobeada que você der Uma embalada que você não dê Que você não faça com capricho Alguma coisa assim Você já bate uma quina Bate uma quina Então a embalagem que eu faço Pra esse tipo de equipamento É muito bem reforçada É garantido que se claro Não capotar o caminhão Não pegar fogo o caminhão Do correio Vai chegar pra você 100% tranquilo Então é isso pessoal O link do anúncio Do correio Tá lá na descrição Tá aqui na descrição do vídeo No Mercado Livre Se você tiver interesse E tiver qualquer dúvida É só entrar em contato lá Comigo pelo Mercado Livre Beleza? Valeu Tchau